Olá pessoal, vamos iniciar o nosso trimestre falando sobre o crescimento natural da população brasileira. A gente já estudou um pouco sobre alguns conceitos demográficos, sobre calcular a densidade demográfica, o que é população absoluta, também como faz o próprio cálculo de crescimento natural da população, pegando o número da taxa de natalidade e diminuindo pela taxa de mortalidade. Então, a partir de agora, a gente vai estudar um pouco sobre o crescimento natural da população no Brasil. A gente vai fazer uma análise geral desse tema aqui no Brasil. Aqui, alguns dados gerais. É certo. Então, pessoal, de acordo com o censo demográfico, que o censo é realizado a cada 10 anos, de acordo com o censo demográfico de 2010, o Brasil tinha 190.732.694 habitantes. Essa é a população absoluta, a população total do Brasil. A estimativa para 2019 é que o Brasil tenha 201 milhões e 49.519 habitantes. Estimativa porque, como eu falei, o censo é feito a cada 10 anos. Então, é a cada 10 anos que a gente sabe o valor exato, o valor correto da população, do total da população aqui no Brasil. Então, a expectativa era que o censo seja realizado, ainda seja realizado esse ano. A gente sabe que houve um atraso devido à pandemia do Covid-19. Então, esse ano era o ano que estava marcado para fazer o censo. Se vai ser realizado esse ano ou o próximo ano, a gente ainda não sabe. A densidade demográfica no Brasil, como eu falei, em 2019, pegando a estimativa da população e dividido pela área, 25,25 habitantes por quilômetro quadrado. Se a gente for levar em conta a média do mundo, a densidade demográfica do Brasil está abaixo da média mundial, que é 50 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o Brasil é um país muito populoso, porém é um país pouco povoado, porque a densidade demográfica é baixa. A gente vê isso aqui no próximo mapa. É a distribuição da população no Brasil, no território brasileiro. A gente percebe que a maioria da população, há uma densidade demográfica muito elevada. Quanto mais próximo do vermelho, do rosto, é uma maior concentração de pessoas. Quanto mais próximo do amarelo, mais claro, é pouca concentração de pessoas. Aqui a gente observa que existe uma densidade demográfica maior, uma concentração de pessoas maior na região sudeste do país. E no leste, no leste do nordeste brasileiro. Isso vai levar em conta a questão da colonização, os fatores históricos. Foi a primeira região a ser colonizada pelos portugueses. Aqui o café, isso que foi uma atividade econômica que deu base para dar início ao processo de industrialização do Brasil. São fatores históricos e econômicos que explicam essa maior concentração de pessoas nessas áreas aqui do Brasil. A gente percebe que para a região do centro-oeste e região norte, já há uma densidade demográfica menor. Principalmente aqui na região norte, onde graças a Deus ainda existe a floresta amazônica. Porque se fosse uma concentração de pessoas maior ainda, talvez a floresta amazônica já tenha sido toda devastada, assim como aconteceu com a Mata Atlântica, que está acontecendo com o Cerrado Brasileiro. Sobre a formação da população brasileira. A gente já estudou isso aí. O povo brasileiro é formado por uma miscigenação de diferentes etnias. As principais, que são as matrizes dessa formação do povo brasileiro, foi o índio. Os nativos, os habitantes nativos daqui do Brasil, quando os europeus chegaram, eles já estavam aqui no nosso território, os índios. Aí os europeus, que foram nossos colonizadores, principalmente os portugueses. Aí os africanos, que foram trazidos da África pelos europeus para trabalhar de uma mão de obra escrava aqui no Brasil. E já no século XIX, século XX, veio muito o asiático para o nosso país. Uma imigração do pessoal lá do Oriente da China, Coreia do Sul, Japão, que vieram aqui para o nosso país. Então, esses quatro povos aqui, a miscigenação desses quatro povos forma o povo brasileiro. O povo brasileiro é mestiço. Mestiço significa misturado, de várias raças. Mistura de índio com europeu, com africano, com asiático. No IBGE, o europeu é classificado como branco, os descendentes europeus como branco. Africano negro e o asiático são os amarelos. E os índios, a indígena rica. Sobre o crescimento da população brasileira, certo? Esse crescimento natural. A gente vê que o Brasil já teve um ritmo muito acelerado, né? Isso do crescimento da população. Mas, nas últimas décadas, vem reduzindo esse ritmo de crescimento da população brasileira. Se a gente for analisar aqui, olha, desde 1872, percebe-se que está ocorrendo aqui um crescimento da população brasileira, né? E a projeção dizem que em 1872 era 9,9, quase 10 milhões de habitantes, chegando em 2010 com quase 190 milhões de habitantes. Então, a gente percebe que a população brasileira vem aumentando nas últimas décadas. Se a gente fazer uma projeção sobre essa evolução da população brasileira de 1800, do início do século XIX até o século atual, né, isso, uma projeção até 2050, a gente percebe que... Percebe-se que nessas três décadas houve três fases de crescimento natural da população brasileira. Então, se a gente analisar, na década de... no século XIX, né, no século XIX, houve um crescimento lento, aí, um crescimento de 3,4 milhões até 1,7 milhões, certo? Então, foi um crescimento... no século XX, certo? Mais precisamente, depois de 1960, da década de 60, de 1960, a gente percebe que foi um crescimento mais rápido. Então, foi um período de crescimento rápido da população brasileira, certo? Então, alguns fatores... e agora, já no século atual, a gente percebe que está tendo um crescimento, mas um crescimento lento. Alguns fatores explicam isso, certo? Primeiro, os fatores. População, crescimento da população... crescimento natural da população está relacionado à taxa de natalidade e taxa de mortalidade, né? Então, nesse período aqui, mesmo a taxa de natalidade sendo alta, existia uma alta taxa de mortalidade. Nesse período aqui, no século XX, a taxa de natalidade estava alta também, só que a taxa de mortalidade reduziu, certo? Então, estavam nascendo mais pessoas e morrendo menos pessoas. Então, isso contribuiu para o aumento da população brasileira, certo? Eu estou falando apenas de crescimento natural, de taxa de natalidade e taxa de mortalidade, né? Eu não estou falando aqui do crescimento horizontal, que é a taxa de migração, né? A diferença de imigração e a migração, só de taxa de natalidade e mortalidade, certo? E já na última década, no último século, a gente percebe que as taxas de natalidade, elas vêm reduzindo. E as taxas de mortalidade também diminuíram, mas as de natalidade também vêm diminuindo, certo? Então, isso mostra esse aspecto do crescimento, né? Da evolução da população brasileira. Aqui, a gente observa a taxa de crescimento natural da população brasileira, e é aquela diferença, né, da taxa de natalidade e mortalidade, que vai dar, você pega a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, o resultado vai ser o crescimento natural, certo? Se tiver acima de zero, o crescimento é positivo, abaixo de zero, vai ser negativo, né? Mas, então, aqui nesse gráfico, vocês estão vendo, é do início do século XX, certo? E uma projeção até 2020. Então, a gente observa aqui, durante o século XX, o percentual da taxa do crescimento natural da população brasileira vinha alto, até 1960, veja como era alto, mesmo a gente entendendo aqui, olha, a taxa de mortalidade vem reduzindo e a de natalidade também começou a apresentar uma redução. Agora, a partir do século XX, 21, certo? A partir do século XXI, a gente percebe que a taxa de natalidade, de mortalidade, ela continua uma redução, só que muito pouco o grau aqui que vai ser 31, já a taxa de natalidade começou uma redução mais acentuada, certo? Então, isso contribui, de certa forma, para essa diminuição da taxa de crescimento natural da população brasileira. Aqui, nesse gráfico, mostra aqui a taxa de anual de crescimento da população brasileira, a projeção de 2015 a 2020, certo? O IBGE faz esse cálculo a cada cinco anos, certo? E a gente observa que desde 1995, essa taxa média do crescimento da população, ela vem reduzindo, certo? Ela vem apresentando mais cedo. Isso reflete esse crescimento natural da última, do último século, das últimas décadas, que vem apresentando um crescimento num ritmo menor. E é essa projeção que vai estar se apresentando no cenário para as próximas décadas, certo? Ou seja, o Brasil, a população brasileira vai continuar crescendo, só que num ritmo menor, certo? Num ritmo mais lento. Vamos pensar um pouco. Por que a taxa de crescimento natural da população brasileira tem apresentado redução nas últimas décadas? Por que será? Então, se a gente viu, principalmente, se analisar a taxa de natalidade, vem diminuindo, certo? Então, alguns fatores têm contribuído para isso. Primeiro, industrialização, certo? A industrialização, com o processo de industrialização, houve uma melhoria nos padrões de vida, certo? E também houve, com a industrialização, houve uma acessão de um modo de vida urbano. A população se transferiu do campo para morar na cidade, com aquele processo de urbanização. Esses fatores têm mudado no comportamento das pessoas, principalmente no sentido de ter um planejamento familiar. As famílias hoje estão querendo ter menos filhos, no sentido de buscar uma estabilidade no mercado de trabalho. Outro fator também que tem contribuído para isso, junto com a industrialização e urbanização, foi a entrada da mulher no mercado de trabalho. Século XIX, século XX, era muito pouco o número de mulheres no mercado de trabalho. Hoje, a gente sabe que essa desigualdade entre homens e mulheres tem diminuído, certo, Juval? Então, houve uma diminuição. Então, as mulheres hoje, elas têm mais acesso ao mercado de trabalho. E isso também está contribuindo para as taxas de natalidade estarem sendo reduzidas, certo? Também, uma difusão de métodos contraceptivos para evitar a gravidez também tem contribuído com isso. Lembrando que algumas nações do mundo, por motivos religiosos, não usam, não tomam esses comprimidos para evitar a família. Mas aqui no Brasil, existe uma aceitação maior, certo? Então, todos esses fatores contribuem para a diminuição, a redução das taxas de natalidade. A taxa de mortalidade também reduziu? Sim. Ninguém vai ver como é que vai ficar essas taxas de mortalidade no ano de 2020, né? Porque a gente sabe que nesse ano tem muitas pessoas morrendo em virtude da pandemia. E as projeções não fazem, levando em conta se ia ter ou não a pandemia, né? Ninguém ia saber que ia ter essa pandemia do Covid-19. Mas esse é o cenário que está aí, certo? E para as próximas décadas, a população brasileira vai apresentar um ritmo de crescimento lento. Por quê? A taxa de natalidade vem reduzindo a cada ano que passa, certo? Tudo isso em virtude desses fatores, né? A questão da entrada da mulher no mercado de trabalho, o planejamento familiar, que foi decorrente da industrialização e do processo de urbanização. Era só isso, pessoal. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre população. E até a próxima aula. Saudações.